O caso da Olga Benaro é talvez o caso mais terrível de crueldade, porque sem a assinatura dele e do Vicente Raul, que era ministro da Justiça, ela não seria expulsa. Agora não foi só o Getúlio, porque o Supremo Tribunal Federal também unanimemente negou um habeas corpus a ela, solicitado por um advogado de reconhecido valor aqui no Rio, o Heitor Lima, que requisitou, e ainda apelou para o consultor jurídico do Supremo Tribunal, que é considerado um santo na jurisprudência brasileira, o Sr. Cláudio Bevilacqua. Mas em última instância, numa ditadura, como era o caso do regime do Vargas na época, ele passa a ser o principal responsável. O principal responsável. Sem a assinatura dele, não, o Fileto Miller era um funcionário, era um secundário. Eu não sei o que, quer dizer, não tem responsabilidade maior, né? A responsabilidade maior é do, precisa da república.